Tava dormindo, é? Vim saber se vai ter show hoje. Vai? Não é branca como dorme todo, estiloso. Eu tô é besta. É ou não é? Valdir, uma mensagem positiva? Positiva? Sim. Vamos comer na hora certa. Isso, Valdir, o que é que tem a ver? Uma mensagem pro Brasil? Brasil? Você tá, velho? Deixa eu dizer também, viu? Mamãe tá chegando a um milhão. Viu, Paquinha? Você viu? Já? Viu, Caio, Pietro? Caio, Pietro? Mamãe tá chegando... Corta o cabelo desse menino, viu? Tá muito grande nos olhos. Mamãe tá chegando a um milhão. Vamos descer o cacete pra ver bater um milhão de seguidores, porque ela merece. Pode seguir, porque eu sei que meu povo é de lascar, entendeu? Não tem. Não tem Instagram no Brasil! Viu? Não tem ninguém no Brasil que barre a força dos meus seguidores, né, amor? Por mais que tentem derrubar... Tá não, meu amor. Não conseguem. Eu vim tirar foto pra botar no Instagram. Eita, cadê? Vai botar foto na onde? Vai botar no Instagram, né? Que Instagram, mulher? Pelo amor de Deus. Não, vem. Olha, se eu botou até um short de seda, olha. O zíper tá aberto, mano. Eita. Lasca, 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 lasca. Seguidores e mamãe. Até amanhã eu quero bater um milhão, sabe? Pra passar na cara de todo mundo. Esse famosão é que se acha. Né, minha? Que esse povo que se acha, né? Vamos mostrar quem se acha agora. Vamos, vem a mulher tirar a foto. Segue, mamãe. Vou me casar em novembro. Tô lhe chamando pra ser meu padre. Agora não é que você não me conhece. Ah, amor, não vou não ser padrinha, não. Não vou não. Sabe por quê? Porque você vai querer com o padre no casamento inteiro, mulher. É com o Bruno que você casar? É com o Bruno. Ah, velho, Maria, Deus me defenda. É com o Bruno. Me deixa pra ser convidado. Consideração a você, que eu me conheço desde pequenininha. E você também. Não, não conheço desde pequenininha, não. Meu amor, quando eu era pequena, você já engatinhava. Então. Tá doida. Aí você já se pendurava nas árvores. Eu vou chamar você como meu padrinho, já se lembra, viu? Não, 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 não. Vou até esquecer. Devetei, putz. Não vem. Me casar aqui na catedral, dependendo de você, meu padrinho, você é meu padrinho. Mulher, casa no sítio da sua mãe, que vai dar menos despesa, Rosiane. Tem que ser um caramito bem lindo. Esqueceu que é uma diva que vai casar, se não dá pra se criar. Ah, meu Deus. E isso aí, Mari Márcio. Vem cá. Caralho. Não vou ser rasgando as coisas, não, viu? Já tá avisado, né? Ô, meu Deus do céu. Não tem o que eu não avisei. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus do céu, entendeu? Aí eu vou chamar a Mariana e o Lucas pra ser o meu padrinho também. Vem cá, senhor, vai ter padrinho nessa festa, não tem convidado, não. E não é querendo desmotivar, não, mas eu acho que vocês não casam, não. Casam assim. É, não acho não, não vejo, não. Meu povo é um caso, amigo. Não sei o povo de vocês, não vejo, não. Esse negócio de padrinho tem que dar nada, não, né? É, eu acho que são 10 ou 12, galera. Os padrinhos. Eu quero vários padrinhos, eu. Tem meus chão. São 10. É. Você quer vários presentes, mulher. É, mulher, viu? Você sem vergonha, vários padrinhos. Não tem 10, não são 10, tem uns que escolhem mais de 10. Olha pra Mariana e o Marcia, como ele fica roendo meu cabelo aí. Olha. Olha, minha gente, olha que coisa... Olha, será que ele tem pulga passando na minha cabeça? Mas eu já não presto, tá? O cabelo com pulga, pronto. Olha, 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 gente. Ainda pai ainda é carinho. Ô, meu Deus. Já saiu? Preciso dar um jeito nessa barba. Pra alguém que entenda aqui. Eu queria fazer um preenchimento, sabe, figurante? Não sei. Vou ver lá em Maceio, olha, alguém. Olha. Oi? Gente, o Sam veio aqui porque eu tava na dúvida, né? Tudo de barba aqui e a minha é só esse negocinho assim, né? Dois, três cabelos que você conta aqui, né? Aí eu tinha falado hoje de barba, não sei o que. E ele é daqui de Maceio. Ele tem um trabalho muito legal. Aí eu tenho umas duvidazinhas, né? Como é que eu faço pra esse negócio encher mais minha cara? Ah, Sam, me diga. Você tem uma barbearia aqui, né? Sim, exatamente. Vai ver todos os meus salons, né? E é o seguinte. De barba, modesta parte, a gente entende um pouco. Até porque, né? A minha é um pouco grande. É. É. Aí é o seguinte, Carlinhos. Eu não vou mostrar, mas esse aqui é o que faz. O que que acontece? Esse aqui que eu trouxe pra você é pra crescer a barba. Vai encher. Cresce mesmo, bicho? Sim, com certeza, absoluto. Eu vou lhe passar como você vai fazer pra utilizar ele direitinho. E você vai começar a ver a diferença em poucos meses. Beleza? Tá na hora, né, gente? Porque, meu Deus, só me parece... Gente, o Sam vai fazer aqui minha barba direitinho. E deixa eu dizer. Amanhã eu tô no TVZ, como vocês viram. Apresentando lá o TVZ. Vai ser bem legal. Os trips e... Botei lá a minha música que a gente gostou na prévia. Que é uma música bem fluida mesmo. Pronto, velho. Aumenta lá. Entendeu? Pra dar uma analisada nela. Deixa eu ver aqui. A quantidade de fio que você tem. Entendeu? Dá pra contar assim, não? Não, tem. Você tem bastante, viu? Não, muito, muito não. Tem a falha aqui, mas nada que possa ser assustado. É todo o meu cabelo. É tudo complicado. Cabelo da cabeça, cabelo daí. Cabelo do cu. Tudo assim. É, relaxa aqui. Isso aí é tranquilo. A gente dá um jeito aqui. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Pelo menos aqui já é bem feito, né? Já é pronto. Já vem natureza aqui, ó. É, uma coisinha tem que dar... Compensação de pelos, que chama, né? Que é tirar onde tem muito e deixar onde tem pouco. Aí você vê que ela já deu, já mudou, né? Já ficou marocadinha. Esse é só o começo. Tu vai ver, após o uso do produto, do Minoxidil, tu vai ver como é que... Tudo ok, né? Deixa eu perguntar uma coisa a você rapidinho. Olha aqui nos meus olhos. Olha aqui. Essa barba meio mal feita. Mal quer dizer, bem feita agora, né? Até quando você vai ficar carregando os problemas dos outros nas suas costas? Responda aqui. Vai. Não tá cansando, não? Você carregar o problema da sua tia, da sua mãe, da sua irmã, do seu namorado, do seu primo, do seu cachorro. Não cansa, não. Estava aqui me perguntando. Por que a gente se preocupa tanto com os problemas dos outros, hein? Por que a gente não deixa cada um se virar? Eu mudei a minha forma de perguntar pras pessoas quando eu encontro nas ruas. Antigamente eu fazia assim. E aí, tudo bem? Automaticamente eu já esperava uma resposta negativa pra que eu pudesse perguntar assim. Eu posso ajudar? Conta comigo, tô aqui. Parei de fazer isso. Que imã é esse que a gente tem? E por que a gente acha que a gente é Deus pra resolver os problemas do mundo todo? Tem que parar com isso agora. Você tá tão pesado, tão pesado, tão pesado, que nem percebeu que todos os problemas foram transferidos automaticamente pra você. Só de você tentar ajudar todo mundo o tempo todo. Não dá. Você não é super herói. Você não vai conseguir solucionar. 100%. É um conselho de amigo? Eu sempre achei essa frase muito vulgar. Mas, meu Deus, como ela funciona. Amigo, foda-se. Sabe? Peraí. Deixa eu cuidar da minha vida. Quais são os meus problemas mesmo? Já esqueci, porque eu tô cuidando dos outros. E parece que quanto mais a gente ajuda, menos as pessoas se importam com os nossos problemas. Menos as pessoas perguntam se a gente tá bem. Quantas vezes batem aí na sua porta? Ou, me dá pra eu escutar um pouquinho? Meu marido fez isso, acabou o gasto dela de casa. Isso aqui, o outro. Não vou poder viajar. Ai, aquela mulher falou mal de mim. isso aqui, babababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab E diz, vai ficar tudo bem A pessoa vai embora E você fica E ela nem lembrou de perguntar Como é que você tá? Tá tudo bem? Então nessa reflexão de hoje Por favor, eu peço Ligue o foda-se Você já ajudou demais Você não é Deus E cada um precisa se virar sozinho às vezes Não é que você vai ser egoísta E esquecer do resto do mundo Não, nem isso não Eu tô falando pra você que se importa demais Se importa e menos Tem uma pessoa bem aí, no espelho Precisando de você Corre lá, antes que seja tarde demais Beijo, boa noite Você é muito pra ser pouco Fui Vai pra esse quarto Vai pra esse aqui Se eu ia conseguir dormir no lugar desse sozinho Chamei o foda-se Cadê? Vocês estão aí? Venham, venham E eles moram do lado, viu? Deus me livre Dorme não só Morro de medo de alma, penada Deus me defenda Vamos